Que isso? Tá amarrado? Calma, eu sou o Paulo do Futuro, eu vim aqui te agradecer. Pelo quê? Você tá prestes a pagar 12 vezes de R$24,90 pra garantir 2 anos de Globoplay. Sabe o que isso significa? Que o segundo ano é totalmente livre de parcelas, rapaz. O famoso pague um e leve dois. Então quer dizer que ano que vem a gente tá livre de boletos. Desse sim, mas o resto continua, tá? Pague 12 vezes de R$24,90 e garanta 2 anos de Globoplay. Corre que essa oferta só vai até esse domingo. Corre que essa oferta só vai até esse domingo.